Pensando na construção de teatros e na proposição dos espaços cênicos em projetos de encenação, vamos considerar a história. O teatro ocidental tem seu marco inicial na Grécia Antiga, nos rituais fundados pelo mito do deus grego Dioniso, ou Baco, divindade de origem agrária que é considerada o pai do teatro. Observando que o nome Dionísio é nome de mortal e significa aquele que é dedicado a Dioniso. No sincretismo greco-romano, Dioniso é relativo ao deus latino Liber Pater, mas Liber foi suplantado pela adoção do deus grego Baco pelos romanos. Aqui não tratamos do falso mito, aquele que expressa uma não-verdade tomada como verdade, mas tratamos sim do mito verdadeiro, que se dá como símbolo, no sentido junguiano do termo. Que expressa sentidos e significados acumulados no tempo sobre experiências da vida que a linguagem racional não consegue expressar sem prejuízos. Dioniso, o imortal, o deus, mito verdadeiro, representa a transgressão de toda e qualquer ordem através da universalidade do prazer, da alegria, da música, do canto, da dança, da festa, do processo do êxtase pela embriaguez do vinho. E por tudo isso, é o melhor dos deuses. Mas, quando Dioniso é esquecido, negligenciado ou combatido, ele se apresenta como o pior dos deuses, terrível em suas punições, lançando suas vítimas à loucura e à cegueira funestas. Dioniso Obaco é deus do mistério, da ressurreição. Na mitologia, houve um primeiro Dioniso, identificado com Zagreu, filho de Zeus e Perséfone, que a deusa era, irmã e esposa legítima de Zeus, zeladora da fidelidade dos casamentos, Zeus, ordenou aos titãs que o matasse por ciúmes. Mas, consumada a caçada mortal ao deus infante, Zeus fulmina os titãs e recebe de Deméter o coração salvo de Zagreu, que será utilizado para engravidar a princesa Semele, do segundo Dioniso, o deus nascido duas vezes, simbolicamente representado pelo ciclo anual da vinha. E, tal como se viu ao longo da história, os teatros, sempre quando caçados e reprimidos, de alguma forma renascem. Dioniso também é deus da metamorfose. É a seiva da vegetação que na videira se torna uva, que é transformada em vinho. É o próprio vinho, que, bebido por seu adorador, então bebe ao próprio deus. E, colocando-o dentro de si, vai sendo por ele transformado pela embriaguez, passando do estado ordinário do cotidiano ao entusiasmado, até o ponto em que o adorador é totalmente possuído. Concluindo, assim, o processo do êxtase. Processo que é correspondente ao ator quando se coloca na personagem. De todo o complexo de significados, Dioniso é libertário, e, por isso, é uma ameaça a qualquer poder estabelecido. Demorou séculos para que, dos cultos de origem rural, Dioniso penetrasse nas cidades-estados e fosse aceito, principalmente em Atenas, que tinha uma aristocracia tão apolineamente patriarcal e repressora. Isso acontece porque, no século VI a.C., o tirano Piscístrato, com intenção de ganhar o apoio popular, apoiou quatro grandes festas anuais em celebração do deus, sendo elas as Dionisíacas rurais, as Lemeias, as Dionisíacas urbanas ou Grandes Dionisíacas e as Antestérias. Foi nas Grandes Dionisíacas que se criou os gêneros teatrais conhecidos como Comédia e Tragédia. Esses gêneros teatrais teriam surgido dos antigos ditirambos. O ditirambo era um canto de louvor abaco, entoado por um coro de homens, os coreutas, vestidos de sátiros, criaturas míticas, meio humanas, meio bode. Com o tempo, os ditirambos foram acrescidos de danças e acompanhamento de instrumentos musicais. Surge o corifeu, aquele que lidera a performance do coro. Em 534 a.C., Piscístrato convida Tespes para brilhantar a grande Dionisíaca. E nessa ocasião, ele inova duas vezes. Uma, se destacando do coro de tirâmico e com ele contracenando. E outra, respondendo ao coro utilizando a primeira pessoa do discurso. E assim proclamou, Eu, Dioniso, assumindo, desta forma, o papel da personagem. E com isso, é considerado o primeiro ator do teatro ocidental e germe da tragédia que terá seu apogeu no século V a.C. No desenvolvimento da tragédia, concomitante à democracia, o número de atores vai aumentando e a importância do coro e o número de coreutas vai diminuindo. Os engredos dionisíacos perdem espaço na cena para os engredos de heróis à luz da ordem e da razão apolínea. E a tragédia serve como instrumento de formação do cidadão grego, gerando prazer na comunhão e sentimento de pertencimento a uma cultura sob os valores da aristocracia governante por meio da pedagogia política da cartace. As tragédias eram escritas para provocar o envolvimento apaixonado do espectador, com o objetivo de levá-lo a cartace, que é o sentimento de alívio moral que surtirá um efeito de moderação no comportamento humano em relação a tensões e impulsos destrutivos, o que, por fim, cumpre uma função civilizatória. Portanto, o teatro grego se desenvolveu enquanto uma atividade cívica e, como tal, é ofertado ao acesso de todos os integrantes da sociedade, o que exige um lugar de realização do teatro com um teatron, um lugar para se ver, que possa comportar toda a população da polis. O mais importante teatron da Grécia é o Teatro de Dioniso, localizado na encosta sul da Acrópole de Atenas. É parte do Santuário de Dioniso. Nesse teatro se apresentou o Tespes e as tragédias dos únicos tragediógrafos que temos textos completos nos dias de hoje, Hésquilos, Sófocles e Eurípides, e também as comédias de Aristófanes. No princípio, havia apenas uma porção circular de terra batida chamada de orquestra. A palavra orquestra significa lugar destinado à dança, que, de fato, era um local dedicado a apresentações de coros ditirâmbicos. Atrás da orquestra havia um palco construído em madeira e os espectadores se acomodavam nas encostas naturais do terreno. Em 410 a.C., foram construídas arquibancadas de madeira em forma de semicírculo em torno da orquestra. E em 330 a.C., a antiga estrutura foi substituída por um teatro em pedra, o primeiro do gênero, que poderia comportar 17 mil pessoas. No centro da orquestra, era de costume colocar um pequeno altar, a Tímele, para receber sacrifícios em homenagem a Dionísio e ou a sua estátua. Devido às técnicas construtivas conhecidas pelos gregos, a construção de seus teatrons dependiam dos terrenos junto às encostas, para acomodar a inclinação da plateia. E essa inclinação era ajustada de forma que a distância da última fileira de assentos ficasse o mais próximo possível da cena. A disposição em escada impedia que a pessoa, sentada na frente de outra, ficasse na mesma altura, e então funcionasse como uma barreira visual e sonora. O edifício teatral era posicionado de tal modo que os ventos mais comuns soprassem do palco em direção à plateia, para ajudar a levar as palavras e refrescar o público. Oposto à plateia, erguia-se a esquene, uma edificação que servia de várias funções. Abrigava os camarins para a preparação dos atores, dispunha de um terraço, o procênio, o lugar onde os atores se apresentavam, funcionava como um cenário, e impedia que o som se espalhasse, refletindo-o de volta para a plateia. Devido às grandes proporções da edificação, os atores usavam de artifícios para aumentar seus corpos. Na apresentação de tragédias, usavam o coturno, um sapato de solas grossas, e o oncós, um alto adorno de cabeça colocado acima da máscara. A veste principal era o kitom, mas diferente do cotidiano, por ter mangas largas, cores variadas, e pela cintura muito alta e disposta logo abaixo do bosto. Essa indumentária dava ao intérprete dimensões fora do normal, e com ela ganhava invisibilidade, mas perdiam em movimento. Devido ao peso, os movimentos eram obrigatoriamente lentos. Em compensação, exploravam gestos amplos. No século IV a.C., Licurgo, um estadista de Atenas, supervisionou a conclusão de uma grande remodelação do teatro. Assentos de mármore esculpido foram adicionados na primeira fila para receber oficiais da cidade, incluindo um grande trono no centro, reservado para o sacerdote de Dioniso. Nesta época, em 320 e 319 a.C., foi criado um monumento em homenagem a Tissairo de Dekeleia, um corego ou patrocinador dos concursos dramáticos da Grande Dionisíaca. Este monumento ficava no topo da plateia, na forma de um pequeno templo, preenchendo uma abertura na escarpa da Acrópole, que dá acesso a uma grande caverna natural. Durante a ocupação romana, que teve início em 1146 a.C., o teatro de Dioniso passou por sua modificação final. Por volta de 61 d.C., um novo palco foi construído com um piso de mármore dedicado a Dioniso e ao imperador romano Nero. Uma nova esquema e grandiosa foi edificada e as características arquitetônicas romanas foram adicionadas. O número de assentos foi aumentado. Após o século V d.C., o teatro não foi mais utilizado, ficando abandonado à decadência. Acabou sendo despojado de suas pedras e depois obscurecido da vista por acúmulo de sujeira. Em 1765, o teatro foi redescoberto e as escavações começaram em 1838, lideradas pela Sociedade Arqueológica de Atenas. A escavação e a restauração continuam desde então até os dias de hoje. Entre os romanos, o teatro surge durante os primeiros dois séculos do período da República Romana, que vai do fim do século VI a.C. até o século I a.C. primeiro como parte das celebrações religiosas e depois florescendo como entretenimento e muito influenciado pelo teatro grego. Na opinião dos membros do Senado Romano, os cidadãos estavam gastando muito tempo em eventos teatrais e tolerar esse comportamento levaria à corrupção do público romano. Como resultado, fez-se uma lei proibindo a construção de qualquer estrutura de pedra permanente para o propósito de performance teatral, sendo permitido apenas a construção de estruturas temporárias para apresentações teatrais em eventos pontuais que deveriam ser demolidas após o término do evento. Geralmente, um palco em madeira era erguido em espaços públicos para apresentações do teatro de rua, principalmente em meio-feiras, onde eram apresentadas pantomimas e variados tipos de comédias em que os atores se esforçavam para desenvolver modos de atrair e manter a atenção e interesse do público, que se colocava em pé e tinha preferência por outros divertimentos. Para certas ocasiões, estruturas temporárias semelhantes aos teatros gregos eram erguidas e tragédias gregas e romanas eram apresentadas. Em 55 a.C., no final do período republicano, foi construído o Teatro Pompeu, o primeiro teatro permanente de Roma. Pompeu investiu nesse teatro com a intenção de aumentar sua popularidade e, para contornar a proibição de teatros permanentes, lançou mão de um terreno fora do limite da cidade de Roma e instalou um templo de Vênus Vitrix no espaço sob as arquibancadas do teatro, o que constrangeu a demolição do edifício. Os romanos detinham a tecnologia de construção do arco que permitia a edificação de arquibancadas em terrenos planos e, assim, sem que elas precisassem apoiar sobre o declive natural das costas. No início do período do Império Romano, que sucede o período republicano, é colocada em prática a política do pane at circin, pão e circo, em que o Estado investe na oferta de divertimento a fim de distrair o povo da política na tentativa de evitar revoltas pelos pobres que se avolumavam em Roma. Sob essa política surgem grandes estruturas para o entretenimento, como, por exemplo, o circo máximo para 150 mil espectadores, geralmente utilizado para corridas de carros puxados por cavalos e o Coliseu, com 80 mil espectadores, muito utilizado para lutas de gladiadores, batalhas navais e flagelo de animais. O Coliseu é um anfiteatro, o que é caracterizado por duas questões, uma, arquibancada em forma de escada, outra, por juntar dois teatros gregos, o que resulta em uma forma circular de raio constante ou oval, implicando em uma plateia de 360 graus e também uma área de apresentação que é chamada de arena. A violência explícita culminando em morte nos divertimentos espetaculares romanos eram justificadas, conforme a historiadora Garrafone, como expressão de bravura de um Estado guerreiro, sobre os valores da virtude, coragem e disciplina e também como meio de afirmação do poder do imperador sobre o povo. Mas, com o tempo, a política do Panet Sirsen tornou-se insustentável com a decadência de Roma. Com o fim do Império Romano, no final do século IV, tem-se o início da Idade Média, em que a Igreja Católica tornou-se a instituição mais poderosa no Ocidente. A riqueza neste período era diretamente medida pela quantidade de posse de terras, e a instituição católica detinha quase dois terços das terras da Europa Ocidental. Além do poder político e econômico, a Igreja também se colocava enquanto poder moral, ditando normas de comportamento. Assim, o clero considerando o teatro como uma arte profana, decreta a proibição do teatro e o veto permanece por 600 anos. A construção de teatro só será retomada no Renascimento, após os mil anos de duração da Idade Média. Mas, antes, o teatro ressurge e inventa outras construções. No século XII, a Igreja começa a realizar uma pequena encenação cantada sob a nave dos templos para comemorar o Domingo de Páscoa. Com o tempo, a encenação litúrgica vai sendo incrementada e o público vai aumentando. É acrescentado falas e novas cenas até contar a história completa da morte e ressurreição de Cristo. Mulheres ganham a permissão para atuar a fim de evitar o riso provocado por homens do clero interpretando personagens femininas. O sucesso leva as apresentações para Anártex, a porta do templo, e acaba ganhando palco em praça pública. O teatro renasce, mais uma vez ligado à religião, e desta vez ligado ao mito de Jesus que, tal como Dionísio, é um Deus que experimentou a ressurreição. Outras passagens da vida de Jesus também ganham encenação como a história do seu nascimento na ocasião da celebração do Natal. Estas peças sobre partes da vida de Jesus são chamadas de mistérios. Outras encenações contando a vida do santo também são realizadas e são chamadas de milagres. No século XIV desenvolve-se as moralidades, peças em que virtudes e vícios são personificados em face do bem e do mal, disputando o protagonista, a humanidade. Mistérios, milagres e moralidades são genericamente chamados de autos. Também desenvolve-se o teatro profano, às vezes derivado do teatro litúrgico, sendo apresentado em festas populares e palácios. É constituído de várias modalidades, como, por exemplo, os momos, os entremesses e, principalmente, as farsas de caráter exageradamente cômico e as sotias, que eram semelhante às farsas, mas com intenção crítica. Ainda no século XII surgem as corporações de ofício, associações que reuniam trabalhadores de mesma profissão que logo assumiram o patrocínio, produção e atuação no teatro medieval e com atitude de competição, o que levou ao desenvolvimento no teatro daquilo que chamamos de espetacular, o chamar atenção pelos olhos. Para tal, caprichavam nos figurinos e nos cenários, inventavam maquinarias cênicas, como, por exemplo, um sistema de alçapões para fazer aparecer e desaparecer atores da cena. Certamente, uma das maiores invenções do teatro medieval foi a cena simultânea, que consistia em apresentar ao mesmo tempo todas as cenas de um espetáculo. E isso era realizado de vários modos, como, por exemplo, nos palcos chamados de mansões, que poderiam ter 50 metros de comprimento ou mais, divididos em várias cenas justapostas que o público percorria linearmente do início do enredo ao fim, como no mistério da paixão de Cristo, dividido em oito cenários que ia do inferno ao paraíso. As cenas também poderiam ser dispostas em um círculo. Ainda, cada cena poderia ocupar uma carroça, e cada carroça, uma a uma e, em sequência, parava diante do público em algum ponto da cidade e depois seguia para ser vista por outro público em outro ponto da cidade. Ainda durante o século XII, surgiram na Europa companhias de teatro conhecidas como trupes, com atores e malabaristas chamados de saltimbancos. Se apresentavam de cidade em cidade utilizando a carroça como meio de transporte, moradia e palco. por seu caráter não religioso e principalmente independente da igreja, eram perseguidos pela instituição católica e tratados como foras da lei. Assim, passaram a usar máscaras para não serem reconhecidos. Destas trupes decorre o circo e o teatro Mambembe. No início da Renascença, no ano da primeira viagem de Colombo à América, em 1492, tem início o século de ouro espanhol, período de grande importância para o florescimento da cultura espanhola, do qual pertence o escritor Miguel de Cervantes. O teatro litúrgico espanhol havia sofrido tantas modificações com a introdução de elementos profanos que as apresentações teatrais foram proibidas de serem realizadas dentro dos templos, mas continuaram nas praças e depois se deslocaram para qualquer pátio em meio a qualquer edifício, como uma casa ou hospital, que não foi construído com o objetivo de ser um teatro ou um teatron. Esses pátios, sempre a céu aberto, ganhavam um palco simples de madeira e, se necessário, recebiam um fechamento para que fosse possível controlar o acesso e cobrar ingresso. O público de homens ocupava o pátio junto ao palco. Ficavam em pé e faziam muito barulho. As mulheres poderiam se acomodar em Las Cruzelas, as janelas altas do entorno que funcionavam como camarotes e custavam mais caro. Assim se deu o Teatro de Corrales. Seus principais dramaturgos foram Lope de Veiga, Tirso de Molina e Dom Pedro Calderon de la Barca. Houve a criação de gêneros próprios como a comédia de capa e espada. A morte de Calderon em 1681 marca o início do declínio do teatro espanhol. A falta de vigor artístico dos novos autores, a perseguição moralista às atuações que foi fechando os teatros e outros fatores mais liquidaram o Teatro de Corrales. Também no Renascimento, entre 1558 e 1603, ocorre o governo da Rainha Elizabeth I na Inglaterra, período que é chamado de Elizabethano ou Isabelino. O teatro escrito e interpretado na Inglaterra nesse período é, então, o Teatro Elizabethano ou o Teatro Isabelino e seu maior expoente é William Shakespeare, autor de Hanlet, Romeu e Julieta e muitas outras peças. O Teatro Elizabethano ergueu edificações próprias, mas, pela má fama atribuída à cena teatral, os teatros foram proibidos em Londres e suas construções se realizaram do outro lado da margem do rio Tamiza. As construções não eram iguais, mas participavam de um esquema comum. Tinha uma simplicidade medieval e inspirada no circo. Eram construídos em pedra e ou madeira, com forma circular ou hexagonal, fechados nos lados, com um grande pátio interno a céu aberto, um palco coberto com um fundo encostado em uma parede e circundado de galerias. O público era acomodado no pátio e nas galerias com divisões para todas as classes sociais. Uma janela no fundo do palco era reservada exclusivamente à família real. Havia censura no teatro isabelino. Os conteúdos deviam passar pela aprovação do Conselho Real. Os puritanos consideravam que os atores pertenciam a estirpidos charlatões, bandidos, prostitutas, vagabundos e tudo que não fosse aceito como um bom caráter. Assim, além dos puritanos de Londres terem conseguido proibir o teatro na rua, obrigaram também, por força da lei, que as companhias teatrais fossem tuteladas por um nobre enquanto uma forma de chancela moral. E a polícia se prestava ao papel de exercer a força em favor da censura e da moral. Como no mito de Dioniso, o teatro ocidental enfrentou ao longo da história várias forças contrárias, simbolicamente representadas na personagem do rei Penteu das bacantes de Eurípides. Mais uma vez, o teatro que na baixa idade média tomou conta das ruas e enfrenta na Renascença atitudes moralistas que se colocaram por toda a Europa contribuindo para levar o teatro ao espaço fechado e a possibilidade de novas invenções. Na Itália renascentista, onde o teatro foi totalmente direcionado à elite, surgiram duas novidades na construção dos edifícios teatrais. A colocação de uma cobertura e a invenção da caixa cênica. O Teatro Olímpico de Vicenza, no norte da Itália, foi o primeiro teatro coberto do Ocidente. Sua construção, realizada dentro de uma fortaleza medieval, se deu entre 1580 e 1585, sob responsabilidade do arquiteto Andréa Palladio, que se inspirou no teatro greco-romano. Na inauguração, foi apresentada a tragédia Édipo-Rei de Sófocles e o cenário para tal, feito em madeira e estuque, representando as ruas de Tebas, nunca foi demolido e está preservado até hoje. A iluminação conta com aberturas para a entrada de luz natural e um sistema de lamparinas de vidro e óleo, criadas pelo arquiteto Vincenzo Scamose. Com o teatro Farnese, surge a caixa cênica e o arco do procênio com cortina. O teatro foi construído em 1618, já no período barroco, em Parma, Itália, pelo arquiteto Giovanni Battista Leotti. O arco do procênio é a abertura do palco para a plateia e a caixa cênica é o espaço reservado acima do palco para a instalação, inicialmente, da maquinaria cênica destinada a movimentar telas de cenários pintadas, utilizando a tecnologia de engenharia náutica empregada nos navios. O teatro Olímpico e o teatro Farnese lançaram elementos na construção de teatros que se consolidaram no tipo conhecido como teatro à italiana, que, desde então, é o tipo que se baseia a construção da maioria dos teatros até os dias de hoje. Após o fim da Revolução Francesa em 1799, a burguesia, detentora do poder econômico, procura se diferenciar da ralé, o povo, já que ela não possui a nobreza divina do sangue. Assim, encontra no patrocínio da arte e da ciência uma forma de construir seus títulos. E, com isso, o teatro torna-se o principal espaço social da vitrine burguesa que, edificado sob seu interesse, desenvolverá o teatro à italiana, com elementos como os salões sociais e os camarotes na sala de espetáculos posicionados de modo a dar destaque aos mais abastados. Como exemplo desses teatros, temos o teatro à la escala de Milão, Itália, construído em 1778, e a ópera de Paris, atualmente ópera Garnier, em Paris, França, construído entre 1860 e 1875. Do século XVIII ao século XIX, faz-se a revolução industrial estratificando a sociedade em classes sociais. Em 1881, a luz elétrica entra em cena. é inaugurado o Teatro Savoy em Londres, o primeiro teatro com iluminação totalmente elétrica. Na segunda metade do século XIX, surge a consciência da misancene, a encenação, e com ela surgem os novos encenadores ou diretores de teatro com suas novas ideias para a cena teatral. Posteriormente, com a Revolução Russa de 1917, intensificam as problematizações e críticas ao teatro burguês, muito influenciadas por ideias políticas partidárias do proletariado. Deste contexto, resultam uma infinidade de novas proposições que renovam a cena e o pensamento sobre a arquitetura teatral. Daí, destaco três proposições de três arquitetos em parceria com três encenadores. Se para Antonin Artaud, 1896-1948, o teatro é uma poesia muito difícil de explicar e que serve para animar o espaço compondo com outras poéticas, outras artes, como a dança, a música, as plásticas, a literatura, a dramática e qualquer meio de expressão, eu digo que o teatro total lança mão de todos os meios. Em 1927, Walter Gropius, diretor artístico da Bauhaus, projetou para Piscator um edifício teatral que permitia uma série de mobilidades espaciais, podendo ser utilizado como arena, anfiteatro ou palco lateral. Conforme escreve Roseli Goldenberg, o conceito de teatro total, concebido por Molinage diz, abre aspas, nada impede a utilização de mecanismos complexos como o cinema, o automóvel, o elevador, o avião e outros maquinários, bem como de produzir um tipo de atividade cênica que não mais coloque as massas como espectadores impassíveis e que lhes permitirá fundir-se com a ação do palco. Fecha aspas. E aí Amém. O Teatro Total nunca foi construído, assim como o Fun Palace, projetado pelo arquiteto Cedric Price em 1960 e 1961. A pesquisadora Clarissa Ribeiro escreve, abre aspas, A idealizadora do projeto Fun Palace foi a diretora de teatro John Littlewood. O projeto tinha um conceito social, workshop de pessoas, universidade das ruas, apresentando flexibilidade incorporada e planejada para a potencialização do sítio, fluidez concentrada, células pequenas com alto grau de serviços associados, a grandes volumes com baixo grau de serviços. A arquitetura é indeterminada, flexível e guiada pela tecnologia existente, com foco de otimismo de uma época, quando se viu a possibilidade em fazer a sociedade sob o ponto de vista do prazer. O projeto se conforma a partir de um kit de partes, malha tridimensional, escadas radiais, passarelas portáteis e guindastes. Fecha aspas. Fecha aspas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.